E aí pessoal do Você Mais Rico, mais um vídeo, eu sei que eu fiquei um tempo aí sem postar praticamente um mês mas é porque aconteceram algumas coisas na minha vida que eu vou até compartilhar com vocês nesse vídeo eu vou falar sobre a minha filosofia de vida, que é a filosofia da mochila leve é uma vida onde você não precisa ter muitos bens materiais, porque isso não agrega nada na sua vida a gente dá muito menos importância para o ter e muito mais para o fazer e para o viver então começando, por que eu fiquei esse tempo sem postar? para quem não sabe, quem não acompanha ali no Instagram e principalmente quem não acompanha a minha esposa que é youtuber profissional, a Malu do Você Mais Rico, eu vou deixar o canal dela aqui que acabou de bater 100 mil inscritos, de passagem, parabéns para ela a gente se mudou há pouco tempo, saiu do Rio de Janeiro para Boa Vista, Roraima e esse tempo que eu fiquei sem postar é porque eu estava com outras atividades a gente estava vendo casa, enfim, fazendo o cenário para o YouTube, que era uma cobrança que algumas pessoas já tinham me feito, falando que eu poderia melhorar o local onde eu gravava eu concordo absolutamente nisso, ela também e por conta disso a gente está montando um cenário melhor para que fique mais bonito, mais agradável para quem está vendo a gente aí do outro lado da telinha e agora que as coisas já se normalizaram, falta pouca coisa aqui para a gente acabar a casa embora não tenha muitos móveis, vocês estão vendo aqui basicamente um sofá porque a gente é muito simples até agora a gente está indo um pouco além do que a gente está acostumado por essa questão do cenário mas tanto eu quanto ela, a gente tem essa filosofia de vida que o essencial é aquilo que é invisível aos olhos é um grande clichê, as pessoas falam muito disso, mas é o que a gente acha eles nunca vão me ver tendo como objetivo de vida comprar o carro tal ou comprar as roupas da marca X que são muito mais caras do que o normal direto, isso aí não é comigo o que eu prezo na minha vida é ter dinheiro no bolso saúde eu cuido muito bem graças à minha esposa e muita vontade de viajar, de explorar, de aprender coisas novas eu acho que é isso que às vezes falta na maioria das pessoas elas estão muito ligadas nos bens materiais ficam colocando aquilo como objetivo adquirindo um monte de passivos ainda tem importância para o que eu acho que vale a pena que é você investir para conseguir gerar uma boa renda passiva viver daquilo, ter cada vez mais tempo livre para poder viajar adquirir novos conhecimentos e fazer o que você quiser da sua vida seja isso trabalhar ou se aposentar de maneira precoce eu sei que tem gente que vai concordar comigo tem gente que não vai concordar mas essa é a maneira pela qual eu enxergo a minha vida estou muito feliz com esse tipo de pensamento ele tem me trazido muitos frutos muitos benefícios ao longo do tempo e como deu certo para mim eu quis compartilhar com vocês e também falar que agora que eu já estou definitivamente instalado eu pretendo postar pelo menos um vídeo por semana o ideal é que sejam dois vamos ver se eu consigo para manter o canal aqui funcionando é isso pessoal o recado desse vídeo era breve se você ainda não é inscrito no canal do Você Mais Rico aproveite para se inscrever porque você fica a par de todo o vídeo que eu for lançar se você não é inscrito no canal da minha esposa também que acabou de bater 100 mil no YouTube se inscreva que é o Você Mais Fitness é um canal fantástico que tem muito mais publicações do que aqui de dicas de passagem inclusive eu vou fazer um vídeo onde ela vai explicar isso como é que é esse negócio de ser YouTuber a profissão YouTuber ligam o Você Mais Rico nas redes sociais e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo MLفي 21 22 22 22 23 24 25